E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não menino, full style e falino e é cômodo pra você Lour, 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 lour Tipo assim, lour, 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 lour Isso é batalha da aldeia, tipo assim aí Aí cê tá ligado, Psyco, porque você corre perigo É batalha da aldeia e eu vou te expulsar da tribo Se é que cê entende, eu falo pra ti É batalha da aldeia e você é da tribo O que você quer dizer não arruma nada Cê tá ligado que eu mando as irmãs mais bolada É Psyco, seu talento eu não acho com um arqueólogo Depois que eu te espancar vai precisar de um psicólogo Não adianta, Alec, não adianta Cê não vai peitar comigo que eu sigo mandando Cê sabe o moleque de chave com as irmãs mais rara Seu boné é vermelho, ganha uma cor e eu vou deixar sua cara Vai dar ele, vai dar ele, vai dar ele Cê é o Krauk, mas aqui não tem trambito Cê é o Krauk e eu sou tipo o Kraken do Piratas do Caribe Tá entendendo, mano, na moral? Só que esse mano aqui não tem a perna, tem meme, é cara de pau Tá entendendo, coisa? Que é tipo King Kong Pra mim ganhar tem habilidade, não é King Kong Cê tá entendendo Que o negócio é louco E não pega ele, já tá o veneno Mano, hoje você tá sem sorte Cê canta sereia, eu sou um Psyc e hoje é sereia da morte Vai tá ligado que tem foto que tem bobo no gatilho Tcherno, 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 tcherno Você tá na frente do jornal Muita barulho pra essa batalha Bora pra votar Cê Barulho pra quem gostou das imas do Krauk Barulho pra quem gostou das imas do Psyco Psyco 1x0, 1, 2, 3 Psyco, 3x0 é isso, ficou com ponto Terminou, começa Quero ver, quero ver Deixa que eu começo no freestyle mandando as improvisadas Eu começo no freestyle e a vida do trouxa acaba Tá entendendo, mano? Aqui cê tá sem sorte Sinceramente, hoje eu causo tua morte Porque cê no freestyle não vai além É até o seguinte, porra Se cê não nascer com ele, morre sem Mano, e hoje você morre Eu te bato tanto na parada E hoje ninguém se socorre Porque cê não mandou uma rima louca É a batalha da aldeia pra não Indio fora da roca de mentioca Entendeu? Cê me dá a zia Mano, você é o que escute o tribo da periferia Né não, chapa? Aí, cê não é bom E infelizmente, mano, cê nasceu sem dom Tipo assim Aí, olha só, eu tô sem sorte Foda-se o momento Porque eu não preciso de sorte Eu tenho talento Tá vendo? Eu falo quem diria Eu vim ganhar de um trouxa E não ganhar na loteria Tá vendo? Olha o suporte Eu falo agora Cê tá ligado Você MC Que decora Cê escutou o meu som? Quantas? Umas dez vezes? E essa rima pronta aí Cê tá guardando quantos? Eu falo agora Eu falo agora Porque é o meu negócio Deixa eu falar agora Ele falo e é do meu som Como tem? Eu ia falar do seu, moleque Mas você não tem Eu rimo com a voz É curto o tribozinho Que eu não curto é falar, tu Caralho Rapaz Parulho Parulho pras rimas do P-Cycle Cês tão prestando atenção? Parulho pras rimas do P-Cycle Barulho pras rimas do Kroki Um, dois, três E é terceiro Caralho Que me parou aí Pode ir pra Bate e volta Tradicional bate e volta Daquele jeito Vamos lá Agora sua derrota tá trajada Porque moleque no terceiro É improvisar Acabam suas decoradas Eu tô ligado, tio Cê merece um prêmio Com o nariz desse tamanho Tá roubando oxigênio Cê tá ligado, mano? Eu meto o braço É que a rima é bem feita E parece que eu trouxe ela de casa É não, meu chapa Vai se ligando Que cristal e que dor, mano? Cê não tem dor de seguir improvisando Aí você mesmo se cagueta Então aceita Eu mando arrimar na hora E você trouxe Que trouxe bem feita Tá vendo? Eu arranco o sorriso Porque eu cheguei E eu de chave no improviso É decorada, mano Eu sou melhor Então me respeita Acordei com o pé esquerdo E a porrada é de direita Morro Isso que é rima boa Não interessa, cara Que você é um merda de pessoa Agora eu entendi Qual é a sua, meu mano Nariz grande é de direita Ou seja Esse MC aqui é Tulcano E você tá fugindo Pode crer Quando esse você E o PSDF Não É bem assim, mano Cê é esse garante Que o Paroípa Não interessa Cê não quer batalha limpa Cê tá ligado Eu causo o seu fim Que esse garante Que o Paroípa Eu pensei que só o Thiago Que era Eu não quero batalha limpa Mesmo, não É tudo errado Porque depois que eu te bater Vai sujar tudo de sangue Tá vendo? É isso que eu te falo Pode crer Eu não me garanto Ele viu Quem chorou Foi você Se liga agora No bagulho Que eu chego E sou pistaneiro Mano Porque você ainda é menino Eu te mato Te espancando E o bagulho Ainda vou sair sorrindo E aí eu falei Ah Caralho demais É pesado mesmo Caralho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho Para as rimas Do Krauk Barulho Para as rimas Do P-Cycle O Antônio Krauk 3, 2, 1 Krauk vencer Da hora Gravíssimo